Pois bem, hoje eu escolhi uma grande amiga para preparar um prato muito conhecido, muito famoso, no Brasil inteiro, muito célebre nos botecos, nos restaurantes, é o famosíssimo caldo de pinto. Não é verdade, Carla? É sim, meu amigo. E você vai dar todas as dicas para fazer um bom caldo? Faço. Então, vamos nessas dicas. Ele aqui já está pronto. Como que eu cheguei a isso? Na verdade, cozinhar para mim é uma arte. Eu vou curtindo, eu vou inventando, eu vou criando na cozinha. Então, eu comprei, fui ao mercado, comprei aqui a nossa famosa mandioca para os mineiros, e a ipim para os cariocas. Eu a descasquei e congelei crua. Quando você quer cozinhá-la, você coloca água quente. Quando a água estiver fervendo, você joga ela assim, do jeito que está, numa panela de pressão. Quando apitar, você deixa mais uns cinco minutinhos e desliga, e deixa naturalmente mais uns 30 minutos até terminar a pressão. Porque aí ela termina o cozimento sem agarrar. Então, essa é a mandioca. E daí ela foi para a panela de pressão? Aí ela foi para a panela de pressão, que está aqui. Isso aqui eu vou aproveitar para fazer um outro caldo depois, que é a vaca atolada. Então, aqui está a mandioca que vem no região, né? É. De germantino. Exatamente. Ela é amarelada. Ela é diferente um pouco. E quando a mandioca é boa, você cozinhou 15 minutos, ela desmancha quase? Desmancha toda. E aqui só tem mandioca boa, porque é do Vale do Jequitinhon e é essa cor amarelada. Agora, você disse também que verdura você vai na horta, né? Eu vou na horta da minha vizinha aqui, que é uma vizinha gracinha, aí eu me lembro muito de meu pai, que gostava de horta. Hoje eu peguei lá, nada mais, nada menos do que essa couve, alguns temperos exóticos, né? Eu tenho aqui o hortelã, a pimenta e depois eu vou misturar em um tempero. Eu tenho aqui também o manjericão, o mais verde, mas eu gosto mais desse aqui, que é o roxinho. Eu acho o sabor dele mais agradável. Tem aqui o nosso alecrim, né? Alecrim maravilhoso, que na carne de porco ele é indispensável. E esse alecrim está num cheiro? Cheiro maravilhoso. Bem, o Alceu, meu esposo, descascou o alho, aquele alho roxo, e nós fizemos aqui um tempero triturado nessa máquina aqui, que a minha sobrinha Gisela me presenteou. Obrigada, Gisela. Então, a gente tritura o alho aqui aos poucos, joga num pote desse com azeite, gente. É indispensável ser azeite de oliva. E aqui está, né? O azeite que normalmente eu uso, de preferência com aquela azeitona arbequina. E aqui também nós temos o azeite, o vinagre balsâmico, né? Nessa receita você não colocou vinagre balsâmico? Coloquei sim. Colocou? Coloquei. Quando você refugou a cebola? Pode notar que está um pouco escuro. Ah, certo. Eu coloquei um pouco de, umas duas colheres de vinagre aqui, e misturei, coloquei um pouquinho dessa pimenta, porque nem todo mundo gosta. Essa mistura feita do alho e aqui a cebola, né? Vocês estão vendo aqui, com um pouco também de tomilho. Aí eu já crio. Misturo tomilho, ervas finas e tudo mais. Estou vendo aqui, esse óleo está tão cheiroso que até colocar no pão dá para comer. Sim. Não é não? Você coloca, sim. No pão, na torrada? E aí você, também na horta da minha vizinha, eu peguei a salsa, a cebolinha que já está aqui triturada. Já está toda cortadinha. Este tempero aqui, eu usei para fazer o quê? O frango, não é? Que nós vamos colocar no calde-meia. Que eu já batizei frango, pau para toda obra. Isso. Esse frango também eu faço outros pratos com ele. Posso fazer aqui o salpicão, posso fazer aqui o próprio farofo, jogar no arroz, jogar no macarrão. Isso. Jogar o creme de leite, fazer o estrogonofe. Faz o estrogonofe, isso aqui. Conclusão, ou seja, se você preparar uma travessa dessa na semana, a semana inteira. Isso. Você guarda bem guardado numa vasilha de preferência de vidro, como essa aqui, ou com tampa, isso conserva. Mas se você quiser, então, deixar... Eu uso muito azeite na comida. Deixar isso aqui com um pouco de azeite, maravilhoso. Em suma, o nosso... É sempre bom usar, gente, o alho mesmo na hora. É este alho aqui, pilado na hora, não é? Dá trabalho? Dá. Mas esse que a gente compra já descascado no supermercado, eles colocam na água, perde todo o sabor. Cozinha é arte, cozinha é amor e tem que ter um mínimo de dedicação. Dedicação. Mas não quer dizer que não tem jeito de fazer, né? E é bom, é companheirismo. Mesmo uma mulher, tem que dizer, uma mulher moderna como você, que trabalha, estuda, tem filho, tem neto, tem marido, tem casa para tomar conta, não deixa de cozinhar bem, não é não? Não deixa de cozinhar bem, porque eu tenho um companheirão também, que enquanto eu estou aqui, às vezes, picando a cebola, fazendo aqui a comida, ele está aqui me ajudando, descascando tudo. Então, vamos voltar aqui nesse caldo aqui que está fervendo? Agora, o caldo já está aqui, olha que maravilha. Está bonito. Olha. Está com liga. Então, você não desfia muito o frango, para ele ficar pedaçudo, como eu digo, né? E aí você já tem aqui, então você vai simplesmente mexendo sempre no fogo baixo. O segredo da comida, gente, é o fogo baixo. Isso. E agora eu estou vendo aqui, panela de pedra para preparar. Não é pedra, essa panela é de barro. E é com boquinha de barro para servir. E é com boquinha de barro para servir, que é um artesanato da região do Vale de Aquitionha. E aqui também tem vários artesanatos maravilhosos na região. E a gente vai servir aqui, né? Para o nosso amigo. É que só de ver essa preparação, todos esses ingredientes, a fome aqui já está subindo. Então... Você coloca aqui a salsa. Vou pegar para a mão mesmo. É, para a mão mesmo. Mineiro, né? A salsa cebolinha. Joga um pouco de azeite. E come com um pão. Você pode colocar aqui, olha. Um pãozinho, né? Agora, eu não vou falar mais. Vou ter que parar aqui agora de fumar para a gente degustar essa delícia, né? Que você preparou com tanto amor. Muito obrigado. De nada, minha filha. E até a próxima. Fiz com carinho.